A sensação é de que o mato vai invadir a estrada. Primeiro sinal de que tem caído muita chuva por aqui. O outro são as lagoas, que se estraiam em meio aos carnaubais, e os açudes, todos cheios, pequenos oásis de água e de vida. Da ponte que dá acesso à cidade, o rio Paraú voltou a correr, tranquilo. E para onde se olhe, o verde remodela a paisagem em vários tons de esperança. No campo, o cenário de fartura. Um mês atrás, seu Raimundo plantou seis hectares de milho e feijão consorciados. Está tudo crescendo saudável, sem pragas. Vai ser muito milho, feijão, canjica, palmunha, gismum. Você precisa de mais de quanta chuva para poder garantir a colheita? É, para segurar mesmo mais 30 dias de chuva. Por medo que as chuvas falhassem, Francisco e o pai também atrasaram o início do plantio. Mas com o feijão crescendo depressa na terra molhada, ele já faz cálculos. Você acha que vai colher quanto esse ano? Em torno de 5 mil quilos de feijão. E planos sobre o que fazer com a venda da colheita. Comprar uma moto nova, um gadinho, que a gente mexe com gado. Pagar uma dívida que a gente tem. E assim vai, né? O mês de abril em Campo Grande foi o mais chuvoso dos últimos 9 anos. 431 milímetros. Não é pouca coisa, não. Isso é mais da metade do que costuma chover na região durante todo o período de inverno. Por trás desses números estão pessoas como o Bernardo. Ele é um dos 37 observadores climáticos que ajudam a Emparne na tarefa de monitorar os índices de chuva em todo o estado. 4 milímetros e 6 milímetros. É uma paixão que vem de menino. A gente sempre quer que na cidade a gente chova mais, né? Aí a gente se preocupa em formar e eu sempre tive essa curiosidade. É tipo uma disputa. Uma disputa, né? Pra saber, Campo Grande choveu mais, em Janduí choveu mais, em Mississagno choveu mais. E assim sucessivamente. Há seis anos ele comprou um pluviômetro e instalou o equipamento num ponto estratégico da cidade. Desde então, anota cada milímetro de chuva que cai em Campo Grande e repassa o setor de climatologia da Emparne pelo celular. O trabalho é voluntário. Um detalhe que não faz a menor diferença pra Bernardo. É muito importante a gente ter uma noção sobre o clima da nossa região, sobre os anos de seco, os anos de chuva, quanto choveu. Eu acho que esse é um dado muito importante pra município, né? Pra ter a média climatológica do município. Ao longo desses últimos anos, eu diria 30, 40 anos, esses observadores fazem essa leitura, ajudam a Emparne a manter esse banco de dados. E é um serviço diário, um serviço que eles fazem, digamos assim, de forma voluntária e que traz pra nós as informações de chuva. E com isso a gente consegue fazer esse monitoramento amplo, praticamente em todos os municípios do estado, com uma importante ajuda desses observadores. As nuvens que Bernardo vigia atento têm lá seus caprichos. Em Campo Grande, a abundância do inverno contrasta com municípios da mesma região, onde não choveu nem metade da média histórica para o semiárido esse ano. A distribuição espacial das chuvas aqui no Nordeste é muito grande. Você pode ter chuvas intensas numa localidade e próximo dali, alguns metros dali, você tem uma chuva mais fraca. Exatamente porque as chuvas aqui são do tipo convictivo, você precisa de calor e bastante umidade. Se essa condição permanece sobre uma região, você tem mais chuva numa região e menos chuva na outra.